Olá! Começando mais um vídeo para o canal Tutoriais por Max Vianna E nesse vídeo eu vou mostrar como criar imagens com links no CakePHP3 Vamos começar aqui, abrir o Sublime Text Eu tenho uma versão do CakePHP3 instalada Venho aqui em, cadeia pasta, crc, src, template e tem a pasta pages Vamos criar um arquivo aqui image.ctp Ctrl S Ok para salvar Vamos começar o código Vamos alterar aqui PHP Ok Aqui eu vou criar um exemplo simples de imagem com link Então C3 image Tem que colocar um echo aqui Ok Aqui eu coloco o caminho da imagem Deixa eu só verificar se eu tenho a imagem aqui Cake.power.gif Cake.power.gif Ok Agora eu venho aqui na Coloco o título E a url E a url Aqui eu crio um outro array E eu vou para não ser E a url 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 Home, ctrl s para salvar, vamos testar aqui, pages, image, enter, então ta ai a imagem aqui, foi para o link, ok, vou voltar, agora eu vou criar um link com a imagem e o botão de confirmação, aquele botão javascript, vou criar um outro jeito, primeiro eu vou criar uma variável, vou colocar a imagem dentro dessa variável, vejo, aqui eu vou criar um link, aqui eu vou criar um link, aqui eu vou criar um link, aqui eu coloco a imagem, opa, agora eu vou criar um outro array aqui, onde eu vou passar outros parâmetros, o target, ele vai abrir uma outra aba, vou colocar o escape, o escape false serve para ele aparecer a imagem, em vez de o texto com html da imagem, então vem aqui, escape false e o botão de confirmação, vamos ctrl s para salvar, cancela, vamos testar, f5, então ta ai, vamos testar, f5, então ta ai, vamos testar, f5, se aparece o botão, ok, se você quer ir para outra página, ok, certinho, agora vamos para outro exemplo aqui, agora eu vou mostrar um exemplo de imagem com link, passando parâmetros pelo método get, o esquema aqui vai ser o mesmo do anterior, eu vou criar uma variável, colocando a imagem, aqui, E aqui eu vou colocar o link Aqui eu coloco a variável da imagem Pages, a action vai ser uma view Onde eu vou passar o parâmetro Eu coloco mais informações, coloco registro 1 E passo os parâmetros pelo método get Crio um array E aqui eu coloco a variável da imagem Os parâmetros do link estão criados aí E agora eu vou criar outro array Para ele poder escrever, colocar a imagem E aqui eu coloco a imagem Vamos testar Com f5 Vou pôr um erro aqui Ele escreveu aqui, o escape escreveu o texto Não era para fazer isso Onde foi que eu errei aqui Ah, tá, entendi Então tá aqui Esse array Esse array aqui Ele tá fechando aqui Isso teria que ser fora desse array Opa Opa Vem aqui Ctrl X Então tá aqui Ele cria um array Ctrl actions E cria um outro array aqui Tem que colocar ele aqui Fora desse array F5 Ctrl S Vem aqui para executar F5 Tá aí Clica no array Tá aí Tá aí o nosso link Com os parâmetros Eu não tenho a página view ainda Então ele tá dando esse erro Então tá aí nosso exemplo De imagens com links No QQPHP3 Então se você gostou do vídeo Dá um gostei lá Clica no joinha Qualquer dúvida aí Crítica, sugestão Só deixar um comentário aí no vídeo E é isso aí Um abraço